E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês uma pescaria que eu fiz no Parque Maeda, no Tanque 7, com um kit de ultralight, um kit de entrada, vara 2,10 m e um molinete com um rolamento. A vara é uma vara TSC G650 da marca Voxi e o molinete também é um molinete Voxi com um rolamento. É um kit de entrada, um kit acessível para pescaria. A Voxi é uma nova marca do Grupo Jogar. A Grupo Jogar é composta por Jogar, Site e Crown. E agora a Voxi. A Jogar, a Crown e a Site são fabricantes do produto Protamba, muito conhecido no mercado. Tá joia? Vamos ver o vídeo? Ah, antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica aí no sininho de notificações para você ser avisado quando a gente colocar vídeos novos e curte, dá uma curtida aí também, para a gente conseguir alcançar para mais pessoas. Vamos para o vídeo e assista até o final que vocês vão ver a surpresa que vocês vão ter com um kit bem baratinho. Bora lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom banho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!